Aqui no Baile da Dine Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Paga lá, só nasci, volta na, volta na VJ Tudo só aqui na VJ, tu achou que eu esqueci Tu vem lá pros alemão pra poder se perder aqui Sucessada, coisa fada, ela joga pros irmão Pô, garacada, tua amiga te espanou aqui no morrão O gerente tacou na chota, o vapor tacou no cu O cara fez espanholo, o menor tinha que o peru Tu sentou aqui na Disney, tu sentou com esse bumbum Tu sentou aqui na VJ, tu sentou no meu peru Tu sentou aqui na Disney, tu sentou com esse bumbum Tu sentou aqui na Disney, tu sentou no meu Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Vai balançando a cintura e eu vou roçando na tua peça Tudo só aqui na VJ, tu achou que eu esqueci Tu vem lá pros alemão pra poder se perder aqui Sucessada, coisa fada, ela joga pros irmão Pô, garacada, tua amiga te espanou aqui no morrão O gerente tacou na chota, o vapor tacou no cu O cara fez espanholo, o menor tinha que o peru Tu sentou aqui na Disney, tu sentou com esse pumbum Tu sentou aqui na VJ, tu sentou no meu peru Tu sentou aqui na Disney, tu sentou com esse pumbum Tu sentou aqui na Disney, tu sentou no meu E aí já chega no meu dia Vai not cual é no piel Cintura e eu vou roçando na � contre Cintura e me despa Cintura e me despa Hora Tchau, tchau